Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo, e esta é a Devocional Fé, Esperança e Amor. Nós estamos caminhando há alguns dias com o Tiago, ainda no primeiro capítulo, e já aprendemos muitas coisas, não é mesmo? Tiago tem coisas práticas e profundas para nos ensinar, nos exortar nessa caminhada da fé cristã. No vídeo anterior, nós falamos do homem que é bem-aventurado, porque encontra a sua felicidade completa em Deus, e por isso ele suporta as provações, perseverando, entendendo a importância desse teste para que ele possa ser lapidado e parecer cada vez mais semelhante a Cristo, enquanto ele caminha para receber, no final dessa jornada, a coroa da vida. E agora ele vai falar de um contraste, para mostrar que aqueles que não perseveraram, aqueles que não suportaram, eles passaram a culpar a Deus, achando que Deus é que estava tentando, e por isso eles caíram, e por isso eles desistiram de perseverar na caminhada. E Tiago vai dizer que não, eles estão equivocados. Por quê? Porque Deus a ninguém tenta. Versículo 13, Deus, a ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é a causa do mal, Deus é perfeito, Deus é aquele que traz o teste, mas agora a tentação não vem de Deus. E há uma diferença muito grande entre o teste, a provação, e a tentação. A tentação é o banquete que Satanás te oferece. O teste é Deus colocando você diante da prova, para que você possa perseverar olhando para Ele, pois somente nele é que você vai conseguir vencer esse teste. Então Tiago vai trazer esse contraste para mostrar que aqueles que não conseguiram, eles estavam errados em seus pensamentos, ao culpar a Deus e não enxergar a sua própria culpa. Algo semelhante que aconteceu lá no Jardim do Éden? Muito semelhante. A origem do pecado está lá. Quando Satanás ofereceu, através da serpente, o fruto, mas a decisão de comer do fruto partiu da mulher e do homem. Eles sabiam que aquilo era proibido, mas eles cobiçaram ser como Deus. Satanás apenas ofereceu. Agora, quem foi lá e comeu foram eles. E com isso trouxe o pecado sobre o mundo. E veja o que acontece. Quando Deus apareceu no Jardim e perguntou ao homem o que ele havia feito, ele vai culpar a mulher. Olha, a mulher que tu me deste, me fez comer do fruto. Mas, acima de tudo, ele está culpando quem? Deus. Ele está dizendo, olha, a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu essa mulher. Eu fui levado a comer desse fruto por conta dela. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Nós não reconhecemos a nossa culpa e culpamos o outro. Culpamos a Deus. Não reconhecemos que nós tomamos do fruto, nós nos alimentamos desse banquete oferecido por Satanás, porque nós desejávamos muito isso. Desejávamos isso muito mais do que obedecer a Deus. E é isso que acontece. E Tiago está alertando para isso. Não aponte esse desejo seu para Deus. Esse desejo está dentro do seu coração. Por isso que a Escritura diz que o coração é que procede, e o próprio Jesus disse isso, é o coração que procede com os meus desejos. Então, como você vai tratar do seu coração? Trazendo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Para que alimente o seu coração, para que o Espírito Santo leve à tua mente aquilo que, de fato, você deve pensar. Então, nessa caminhada, nós não podemos culpar a Deus. Quando nós caímos, nós temos que reconhecer a nossa culpa diante daquilo que foi oferecido, e nós nos deleitamos porque desejávamos muito. E Tiago vai aqui no versículo 15 dizer que a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ele faz aqui uma comparação com o nascimento, a concepção da vida, para dizer que a cobiça faz isso. A cobiça gera no homem um desejo. Esse desejo pode ser aceito ou não, e ele, ao aceitar aquilo, ele está, então, dando o nascimento ao pecado. Ele, então, vai começar a viver diante desse pecado. E esse pecado gera a morte, não gera a vida. Lá em Romano 6, versículo 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, aqueles que querem a morte permanecem no pecado. Agora, aqueles que querem ter a eternidade, esses vivem para Deus, caminham com Deus. Então, a tentação leva para a morte. O teste, a provação, te leva para a vida, para experimentar cada vez mais a intimidade daquele que é o único que pode te ajudar a passar por essas lutas que sobrevêm a você. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, vamos avaliar o nosso coração. Vamos entender se aquele pecado que estamos cometendo é um pecado porque nós desejamos muito aquilo, muito mais do que fazer aquilo que agrada a Deus. Deus nos criou para fazer aquilo que agrada a Ele. Esse é o princípio da vida humana, daqueles que estão em Cristo, viver para glorificar o Pai. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Um grande abraço a você e toda a sua família. Então, vamos lá.